Olá, gurias e gurises, tudo bem? Então vamos falar um pouquinho de pele mais firme, porque eu estou recebendo bastante pedido para falar um pouco mais ou de produtos para firmeza da pele, ou então de rotinas de firmeza para pele, ou então de máscaras faciais. Essa dica é bem legal porque ela pode ser usada no rosto, no pescoço, no colo, e trocando o ingrediente aí pode ser usado para esfoliar parte do bumbum, para ter aquele bumbum mais liso, sabe? Aquela pele um pouco mais aveludada e também ajuda na firmeza da pele nessa região, que é outro assunto que eu estou recebendo bastante pedidos para dar dicas caseiras de preferência de esfoliação, que pode ser feita na barriga, no bumbum, nas pernas, para ter aquela pele mais lisa, mais branquinha, sem manchas. Então a dica seria, quem vai fazer a aplicação somente no rosto, no pescoço, no colo, somente nessa região aqui de cima, pode usar duas castanhas, por exemplo. Quem vai fazer para o rosto e vai esfoliar o corpo também, então coloque ali de quatro a seis castanhas no liquidificador e tritura muito bem. A aplicação pode ser feita de duas a três vezes na semana. E aí depois de triturar as castanhas, para quem vai usar no rosto e no pescoço, mistura ali um pouquinho de clara. O correto sempre será lavar a pele antes dessa aplicação, se possível esfoliar essa pele, esfoliar delicadamente, com pouca pressão, para não machucar muito a pele, não precisa disso não. E aí depois da pele esfoliada, aplica essa máscara no rosto, no pescoço, no colo e fica ali 15 minutos. Na primeira, na segunda aplicação, a pele já se mostra um pouco mais, como que eu vou dizer, para cima? Luminosa com certeza, mas uma pele realmente com aspecto de saudável. Essa dica, ela é extremamente poderosa para as peles maduras, né? Aquelas peles que realmente precisam de uma levantadinha legal. E ainda quem deseja aplicar essa máscara no rosto e fazer uma leve massagem sempre, né? Para cima, vai ser melhor ainda. Então deixou ali 15 minutos, pode esticar até 20 minutos sem problemas. E aí retira da pele muito bem, com sabonete pode tonificar a pele. Quem deseja usar somente a água do arroz para tonificar a pele, já me perguntaram isso, pode usar com certeza. A pele vai ficar, não é grosseira o nome, mas vai ficar uma pele resistente, sabe? Vai ficar uma pele forte. Voltando, né, para a nossa diquinha das castanhas trituradas, quem vai usar na parte do abdômen, do bumbum, da coxa, aí vai fazer assim. Pega essas castanhas que tu triturou e mistura com um pouquinho de azeite extra virgem. E aí esfolia muito bem essas regiões. Deixa ali repousando na pele por 15, 20 minutos e depois toma o teu banhinho e retira do corpo. E também tem gente que está usando a castanha triturada com óleo de amêndoas, que também dá um belo resultado para a regeneração da pele. Quem tem a pele muito seca, que não é o meu caso, pode usar sim a castanha misturada com o azeite extra virgem no rosto, no pescoço e no colo. Tranquilo, porque vai super hidratar a pele. Outra dica também para ajudar na firmeza da pele, né, nessa onda aí de castanha, seria juntar o pozinho da castanha depois de triturar e com um pouquinho de banana amassada, que também dá uma bela esfoliação para estimular a pele, né, e deixa essa máscara barra esfoliante de castanha com a banana no rosto, deixa ali por 10, 15 minutos. É uma ótima pedida com certeza para a firmeza da pele, né, porque a banana, ela é extremamente eficaz quando o assunto é firmeza e saúde da pele. Então fica a dica aí. E o vídeo foi esse e eu espero muito que vocês tenham gostado. Aproveitem muito essa dica porque realmente é potente. Muito obrigada pela companhia, um beijo para vocês e até o próximo vídeo.